Book 2 4 Na escola Onde é que estamos? Nós estamos na escola. Nós temos aulas. Estes são os alunos. Estes são os alunos. Esta é a professora. Esta é a turma. O que é que fazemos? Nós estudamos. Aprendemos. Nós aprendemos uma língua. Eu aprendo inglês. Tu aprendes espanhol. Tu aprendes espanhol. Ele aprende alemão. Ele aprende alemão. Nós aprendemos francês. Nós aprendemos francês. Vocês aprendem italiano. Vocês aprendem italiano. Eles, elas aprendem russo. Eles, elas, aprendem russo. Aprender línguas é muito interessante. Aprender línguas é muito interessante. Nós queremos entender as pessoas. Nós queremos entender as pessoas. Nós queremos falar com as pessoas. Nós queremos falar com as pessoas. Poder línguas. Um! Olá!